Obrigado, João. Vocês me escutam bem? Boa tarde, pessoal. Tenho hoje a missão de falar para vocês de liderando um mundo em transformação em 15 minutos. É um tema bastante extenso, sobretudo quando a gente fala de um mundo cada vez mais complexo, híbrido, veloz, em que os modelos de negócio mudam com uma velocidade muito grande. As empresas cada vez mais têm um papel importante em levar essa transformação para o mercado consumidor, que é cada vez mais letrado em tecnologia. E não dá para falar de liderança nesse mundo sem tocar em três vetores fundamentais. O primeiro deles é a inovação, como você consegue fazer a inovação extrema, fazendo uso e se alavancando das tecnologias exponenciais. Está muito em moda a gente falar de inteligência artificial, hiperautomação, sensorização, nuvem híbrida. Agora, como realmente nós usamos essa tecnologia para criar novas experiências de clientes, para impactar a sociedade, novos modelos de produtos e serviços? Abrir o ecossistema. Como a gente consegue fazer isso? Segundo o grande vetor, eu mudo de talento para, de pessoas para talento. No passado a gente falava muito de pessoas, né? Hoje, cada vez mais a tecnologia vem para ajudar os profissionais a executarem suas tarefas. E, portanto, a gente precisa de um talento cada vez mais capacitado nessas tecnologias. Dando só um exemplo para vocês, o que no passado em centros de serviço, né? O que a gente chama de back office, você conseguia fazer com 500 pessoas, hoje você consegue fazer com menos de 20, usando a tecnologia. Então, a não ser que você consiga fazer a transição desses profissionais para o uso dessas tecnologias exponenciais, um, você vai ter um problema muito sério, né? Os mercados vão ter um problema muito sério em recolocação desse pessoal. E o segundo, você enquanto empresa pode ter a maior tecnologia, mas você não vai conseguir tomar proveito. Então, talento, skill é fundamental para que você possa usar a tecnologia como habilitador desse negócio futuro. E o terceiro, governança. A governança muito a muito. Quando a gente fala da nova governança, num mundo hiperconectado, aonde seus parceiros são uma extensão natural do seu negócio. Aonde você tem comunidades, você está totalmente ligado com a comunidade, temas como segurança, responsabilidade socioambiental. Você conseguir trazer o seu stakeholders para uma visão de mais médio e longo prazo é fundamental para que você possa se inserir nesse contexto cada vez mais complexo. Então, é um pouco desses três temas que eu vou falar hoje nos próximos 15 minutos. Agora, antes de falar deles, eu queria passar um vídeo para tentar ilustrar um pouco do que a gente vai estar falando aqui. Está acontecendo. Em casa e no trabalho. Nas escolas, nas lojas, nos carros, nos aviões e até no nosso bolso. Está acontecendo em cadeias de suprimentos e sistemas de segurança. Na mão de obra, nas condições climáticas, e nas ondas da pandemia. Mudança. A mudança está em todos os lugares. Ela é inevitável. Algumas pessoas só querem observar. Já outras querem liderar a mudança. Usar a tecnologia de novas formas criativas. E isso muda radicalmente a forma como trabalhamos e vivemos. Por isso, é hora de mudar. Vamos modernizar a empresa com a nuvem híbrida. Simplificar o trabalho com automação e IA. Combater as ameaças cibernéticas. Ter um plano de sustentabilidade que seja bom para o planeta e os negócios. Vamos abraçar o futuro da computação e ver o que vem por aí. Queria começar com uma provocação. Quem conhece esse número? Ele está desatualizado. 2.5 Quintilhões de bytes. 2.5 mais 18 zeros. Esse é o número de bytes que são criados por dia. Na verdade, como eu falei, está desatualizado. É mais. Agora, pensa como você consegue lidar com todo esse volume de informação estruturada e desestruturada sem o uso da tecnologia. Uma segunda reflexão. Apenas 62% das empresas usam todos os dados disponíveis. Agora, quando a gente olha pelo ponto de vista do uso intensivo e captura do diferencial que esses dados podem trazer para o negócio, o número é muito menor. Quando a gente fala de computação e nuvem, muito se fala da nuvem pública, de grandes hyperscalers, provedores de nuvem pública. Nosso ponto de vista é que o mundo vai ser cada vez mais um mundo híbrido e múltiplo. Múltiplos provedores, com múltiplas tecnologias, centralizadas, descentralizadas, públicas, privadas, com data centers, computação de bordo. Então, você vai precisar de muita tecnologia para conseguir orquestrar todas as cargas que vão estar permeando todo esse volume de infraestrutura que vai estar suprindo a sua empresa com tecnologia. E, por fim, quando a gente fala de ESG, está na pauta de todo mundo, mas é difícil materializar. É difícil você conseguir criar um racional de negócios. É difícil você conectar com a estratégia da empresa. Então, embora esteja na pauta, é muito difícil você materializar. Então, quando a gente fala, de novo, tecnologia, pessoas e governança, é justamente para a gente começar a conseguir tirar proveito desse mundo que está acontecendo hoje. O pessoal fala, a inteligência artificial é o futuro da tecnologia, ela já é presente. Embora 41% das empresas no Brasil façam uso da tecnologia de inteligência artificial, muitas ainda, na sua fase preliminar, os chatbots, hoje, ela já atinge um percentual importante e expressivo das empresas. Então, como a gente junta a estratégia da tecnologia? Eu me lembro, no passado, que você tinha definição de estratégia de negócio, de processo, depois você ia para a implementação de tecnologia. Hoje, o negócio é tecnologia. A estratégia é tecnologia. A governança é tecnologia. E é fácil a gente observar quando a gente olha o que a gente chama de megaciclo, né? E, obviamente, que não é só a tecnologia que influenciou, mas se a gente pega os últimos 45 anos, o PIB mundial cresceu mais de 11 vezes. Mais de 11 vezes. E, por coincidência, a gente olha as grandes ondas de tecnologia impactaram ou existiram diretamente com essa evolução do PIB e com a evolução dos mercados capitais. E cada onda, seja a computação pessoal, computação distribuída, internet, analítica avançada, mobilidade, cada onda impactou as anteriores e foi exponencializada também pelas anteriores. Agora, quando a gente olha para o futuro, que é um mundo ainda mais tecnológico, ainda mais conectado, olha o volume de oportunidades que tem para as empresas, para os mercados, para os países. Quando a gente olha em retrospectiva, qual é o grande desafio? é você realmente tomar vantagem das oportunidades que esse mundo e esse salto tecnológico traz. Porque aqui, embora você tenha criado muita riqueza e muito valor, se você olhar a lista das 500 maiores empresas, menos de 10% sobreviveu nos últimos 20 anos. E esse movimento de uso intensivo da tecnologia se acentuou com a pandemia. Então, o que já era um fato, o que já era a realidade do ponto de vista da viabilidade e da evolução tecnológica, a pandemia fez com que essa adoção e a fluência de todos nós, consumidores, clientes, empresas, acelerássemos ainda mais. Isso possibilitou, e vocês viram isso? Novos modelos de negócio, novos produtos e serviços, novas formas de atendimento, novos marketplaces. e está só no começo. Quando a gente fala das tecnologias exponenciais, não tem como você não falar de inteligência artificial no centro. Ela é a tecnologia que vai orquestrar tudo isso. Lembra um pouco da internet? Quando a gente falava internet, eu tenho um site B2B, B2C, tenho um internet bank. Hoje, você não consegue falar mais de processos de negócio, de canais, de atendimento, de supply chain sem internet, sem mobilidade. É a mesma coisa com inteligência artificial. Hoje, a gente fala dos chatbots. Hoje, a gente fala de aplicações muito específicas. quando a inteligência artificial atingir sua maturidade, ela vai orquestrar toda a evolução dessas tecnologias e vai estar pervasiva por toda a empresa, por todos os domínios, por todos os canais, por todos os negócios. Só para vocês terem uma ideia, segundo o nosso último estudo, a inteligência artificial, hoje, ela está, a penetração da inteligência artificial nas empresas é pouco mais de 10%. Olha o potencial que a gente tem pela frente com o uso. Agora, qual é o grande desafio? O grande desafio é realmente você ter mão de obra qualificada. Por quê? Porque essas tecnologias, elas demandam uma sofisticação de atuação, de conhecimento, de preparação muito maior do que a gente teve nos últimos 30 anos. Então, o nosso grande desafio e esse é um dos objetivos nossos, e definidos pelo nosso CEO global de treinar 30 milhões de pessoas, 100 mil pessoas aqui no Brasil, parte da nossa grande parceria com o SENAC aqui na formação de jovens empreendedores, é justamente isso, para a gente conseguir linkar todo esse talento que a gente tem hoje, que não precisa fazer curso superior, talento de segundo grau, talento de curso técnico, para que eles possam imediatamente atender essa demanda por tecnologia, que é uma demanda hoje estimada em quase um milhão de profissionais na América Latina, um milhão de profissionais. E aí, quando a gente fala de inteligência artificial, existe muito hype, muito conhecimento e desconhecimento sobre o tema, mas a gente está na quarta geração. Eu me lembro lá, quando eu comecei, você tinha os motores de regras ou sistemas especialistas. foi a primeira geração, depois machine learning, depois deep learning, que seram as redes neurais que simulavam o pensamento humano, e hoje a gente tem os large language models e a AI generativa, que faz com que você consiga tratar múltiplos domínios, problemas complexos, não só simulando, como amplificando as capacidades humanas. Esse é o grande diferencial. para que essa inteligência artificial ela traga toda a evolução e a abundância que a gente espera, é fundamental que ela tenha alguns atributos. Primeiro, ela tem que ser explicável e transparente. Por um simples fato, que você tem que saber que aquele algoritmo, quando ele gera uma decisão que cria algum tipo de risco, seja financeiro, seja pessoal, seja de imagem, seja legal, você consegue explicar. Então, um simples quanto, quando você faz um atendimento e dá prioridade para alguém, por que você deu aquela prioridade? Tem que saber explicar. Agora, quando você vai para algo mais complexo, deu crédito ou não deu crédito? Por que você não deu crédito? Será que tem bias? Será que você está desfavorecendo as minorias? Então, ela tem que ser confiável, primeiro, que é transparente, explicável. Segundo, ela precisa ser livre de bias. Então, você tem que comprovar que a tua tecnologia e a plataforma, ela consegue viabilizar uma decisão e uma solução livre de viés. Terceiro, ela tem que ser robusta e precisa o suficiente para dar resposta entre 92% e 99,9% de precisão. Alguém confiaria em uma inteligência artificial que desse para uma decisão importante, que desse uma resposta com precisão menor que 80%, alguém confiaria? A sua empresa, sua marca, sua profissão. E esse é o grande desafio que a gente tem, que a gente fala hoje, do hype, das inteligências artificiais pessoais, que tem ainda uma deficiência muito grande para chegar nesse nível de assertividade, robustez e confiabilidade. E aqui a gente listou alguns casos de negócio. Obviamente, atendimento, segurança, gestão de operação de TI, otimização e eficiência do back office. Mais uma vez, pessoal, quem conhece aqui transformação em tecnologia sabe que ganhos de 20%, 30% eram fenomenais. Hoje a gente está só aqui com os centros de serviço compartilhados, com automação e centralização, você tinha ganho de eficiência, mas com perda de humanização no atendimento, de customização e personalização. Hoje você consegue gerar 10 vezes mais eficiência com um aumento muito maior de personalização, humanização e customização. Essa é a evolução da inteligência artificial que vem para aí. Mas de novo, ela precisa ser responsável, ética e transformar as decisões em decisões que tragam benefícios e que minimizem os riscos. Por isso que nós claramente temos um posicionamento que, sim, com ética, transparência e confiabilidade, a gente pode e deve continuar investindo em inteligência artificial. Aqui tem alguns casos, eu não vou me alongar porque é mais interessante que a gente interaja, mas eu queria terminar dizendo o seguinte, pessoal, de novo, inteligência artificial é sinônimo de responsabilidade, ética, transparência em todos os relacionamentos. Se você consegue isso, ela só tem a beneficiar a sociedade. Eu digo isso porque a nossa plataforma tem mais de 500 casos hoje em todas as indústrias com um nível de acerto, com um nível de confiabilidade, de transparência, essa rastreadibilidade muito alta. Então, essa conversa de que inteligência artificial só traz ameaça que tem que parar, a gente tem um posicionamento claramente contrário. Tá bom? Obrigado pelo tempo de vocês, pela atenção e fico aberto aqui a perguntas. Obrigado, muito obrigado. Todo mundo estava me ouvindo, me ouvindo. Obrigado. Queria saber se a gente tem alguma perguntinha, a gente tem um tempinho separado para algumas perguntas. Aqui temos a primeira, Sérgio, me fala você, querido. Tome, a gente já conversou um pouquinho antes aí da sua palestra, né? E, na verdade, eu gostaria que você, não é uma pergunta, eu gostaria que você mandasse uma mensagem para quem está assistindo a gente, né? Aos nossos alunos do Senac, ao pessoal que está em situação de vulnerabilidade, traz oportunidades da inteligência artificial, que essa, que a tecnologia pode dar para diminuir esse abismo entre as pessoas que têm acesso à tecnologia e que não têm. o pessoal que está lá de casa ali, ó, vendo a gente dar aquela câmera lá, fala diretamente para eles. Sérgio, primeiro, obrigado pela pergunta e obrigado também pela parceria, né? Pela oportunidade única que a gente tem de tocar essa geração. É uma geração que tem tudo para dar certo e o nosso papel enquanto empresa, corporação, instituição, é gerar oportunidades. eu claramente acredito que tecnologia é um instrumento que democratiza o acesso a serviços de maior qualidade, democratiza o acesso das minorias menos favorecidas ao ensino, ao trabalho mais qualificado, democratiza a competição entre os diversos players, pequenos, médios e grandes, e nós temos o compromisso e é um compromisso aqui, conjunto, de realmente formar a nossa geração do futuro. Eu não tenho dúvida nenhuma que com as plataformas, a tecnologia, a presença que a gente tem no Brasil, juntamente com parcerias com o Senac, a gente vai mudar o jogo. A gente vai fazer com que essa nova geração preencha as vagas que estão em aberto, trazendo o crescimento prosperidade e, por outro lado, fazendo um impacto social tremendo aqui no Rio e no Brasil. Temos mais aqui em cima. Fala, por favor, seu nome e sua pergunta. Uma pergunta em duas. A primeira é o que uma corporação, uma grande empresa pode fazer amanhã para trazer esse assunto para a pauta da estratégia da empresa e a segunda é como você avalia quais processos fazem sentido terem, em qual nível de escala faz sentido trazer a inteligência artificial para ganhar eficiência? Então, eu acho que os dois primeiros pontos de partida são o letramento de tecnologia nos diversos níveis. Hoje, não é só o nível técnico, o nível mais baixo da empresa que precisa aumentar sua fluência em tecnologia. os níveis gerenciais executivos e até o borde precisam de um conhecimento muito mais profundo. Porque, como eu falei, tecnologia é estratégia, tecnologia é negócio, tecnologia é processo e você não tem como pensar o futuro dissociado da tecnologia. Então, esse conhecimento aliado à fundação de tecnologia, por quê? Exemplo, não tem como você se alavancar da inteligência artificial se você não tem uma boa estratégia de dados ou uma boa arquitetura de dados. Também não tem se você não tem uma computação que seja elástica, escalável, como também não tem se você não tem uma boa conexão com o seu ecossistema. Então, você criar fundação tecnológica e arquitetural junto com letramento tecnológico nos diversos níveis é um grande primeiro passo. Do ponto de vista de como, por onde você começa, depende muito da estratégia da empresa, do grau de maturidade das suas diversas funções e, sobretudo, do seu posicionamento com o seu mercado consumidor. Sem dúvida nenhuma, você trazer novos produtos, novas experiências, novas jornadas é um excelente caminho. Mas você precisa estar maduro e ter uma estratégia de comunicação adequada com o seu consumidor final ou com o seu mercado empresarial. Temos mais perguntas, mais perguntas, mais perguntas. Alguma última? Aqui na frente. Fala o seu nome, sua pergunta. Oi, Natália. Tony, você falou muito de como a gente hoje precisa menos de pessoas e mais de talentos. Que talentos são esses que você acha que são imprescindíveis no mundo de transformação que a gente tem hoje? Então, Natália, o talento do futuro ele conjuga dois atributos. conhecimento técnico conhecimento técnico e, obviamente, em algumas disciplinas de tecnologia, obviamente, algumas disciplinas de negócio, mas esse conhecimento técnico com capacidades socioemocionais. Porque nunca antes na história foi exigido tanto do ser humano de ser ser humano, de colaborar, de pensar, de usar a criatividade, de usar a intuição, de usar a empatia, em todos os níveis. Então, essas capacidades socioemocionais são absolutamente fundamentais e conjugadas com conhecimento técnico. Eu digo e comento muito que a liderança do passado e da minha geração era muito hierárquica, processual, comando e controle, em que você tinha lá a definição e você falava mais do que ouvia, em que você dirigia muito mais do que colaborava. O novo mundo é muito mais colaborativo, muito mais intuitivo, muito mais empático. E, obviamente, você, sendo um líder, não pode abdicar da sua liderança e de decidir em certos momentos. Mas essa capacidade de você trabalhar nesse mundo muito mais fluido, muito mais humano, muito menos do líder herói e, sim, do líder empático e colaborador é o que vai fazer a diferença. parece simples falar, difícil fazer. Mas eu entendo que a conjugação desses dois atributos é fundamental no novo profissional que faz uso dessas tecnologias exponenciais. para finalizar alguma última pergunta? Não? Querido, muito, muito, muito obrigado. muito, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado.